E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trago pra vocês como seria aí os animatronics de FNAF no Omnitrix em Ben 10. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom galera, então vamos lá. Vocês já pararam pra pensar se o Ben 10 pode virar personagens de jogos? Bom, acho que o vídeo do Daniel que ele fez, que fala sobre as regras de transformações do Omnitrix, esclareceu muita coisa. Mas um que muita gente tem curiosidade e não foi citado lá no vídeo do Daniel, é sobre FNAF. Então hoje aqui vamos falar e aprofundar sobre FNAF, tá? Como transformação em Ben 10. Bom, pra gente fazer isso, vou mostrar primeiramente toda uma fã história, tá? Criada pela galera do Ben 10 Amino da gringa, créditos total aí aos 80 nerds, que é assim que tá o nome do perfil dele atualmente. Mas pra quem quiser ir lá, tá? O link vai tá aqui na descrição do vídeo. Bom galera, a espécie de um animatrônico aí no Omnitrix seria um reino entusiano e o planeta natal se chama Aftiri 4. Bom pessoal, então primeiramente aqui eu vou citar a história tá baseada aí no Ben 10 clássico, tá? Bom, esse provavelmente será o mais fácil de fazer uma forma animatrônica pra se encaixar. Então vamos lá. O Ben Aguan e o Vomax estão em uma viagem de verão pelo país. E eles param no restaurante para comer alguma coisa. E onde que eles vão parar? No Fred Fast Bear Pizza. Como sempre né, o Ben achou o lugar legal de uma forma assustadora, mas Aguan não gosta do restaurante. Bom, Ben se pergunta tentando encontrar o banheiro. Depois de correr pelo prédio, ele se inclina contra uma parede para recuperar o fôlego antes de usar o banheiro. A parede em que ele se apoia se abre, revelando um quarto escuro, úmido e abandonado. E quando o Ben vê isso, ele murmura. Bom, a sala contém um único animatronic. Um coelho verde e amarelo caiu contra a parede. Olhos brancos brilhantes se contorcendo. Ele lentamente entra no quarto, sua vontade de usar o banheiro agora diminuiu. Conforme ele se aproxima do animatronic caído, ele percebe que seu interior era uma mistura de partes mecânicas e órgãos humanos. O Ben pensou que talvez fosse um animatronic de Halloween que acidentalmente foi ligado. O animatronic deu um solavanco em direção ao Ben, soltando um barulho de Jump Square de Spring Track. O Ben recua rapidamente, o Omnitrix começa a acender, começando a falhar quando ele se aproxima do robô. Lentamente, o animatronic se levantou, ainda se contorcendo. Finalmente, disse o robô, estou livre. E o que é isso? Uma criança. Assim como nos velhos tempos, hein? O robô riu, seus dedos balançando. Um pouco apavorado, o Ben fala, afaste-se. Você não sabe do que eu sou capaz. Ben ergueu o Omnitrix, o robô riu mais uma vez. O tempo deve ter passado enquanto eu estava fora. Então ele se aproximou de Ben. Infelizmente, você não vai precisar dele por muito mais tempo. Ele vai agarrar o Ben, mas é recebido com um soco no rosto. Quem é assustador agora, hein? O Ben fala. Agora maior que Spring Trap, pele vermelha e quatro braços. Então o Spring Trap é jogado na parede, chocado com o que acabou de acontecer. Spring Trap falou, que diabos é isso? Lentamente se levantando. Ele se lança em Ben por instinto. Ele não tem planos de como matar uma criança com tanto poder. Ele é interrompido por ser jogado no chão, todos os quatro braços em volta dele. Spring Trap atinge um Ben no ombro, o que normalmente se transformaria de volta. Não dessa vez. O Spring Trap foi arremessado pela parede da sala segura, caindo sobre algumas mesas do refeitório principal. Muitas pessoas se engasgaram ao ver um animatrônico quebrando e atravessando a parede. E onde o quatro braços estava agora era um animatrônico que assemelhava ao Spring Trap. Como você, Spring Trap se levantou, colocando uma mandíbula de volta ao lugar. Ben guia os olhos de seus pés, um largo sorriso cheio de dentes espalhando por seu rosto de coelho. Que legal, uma nova transformação, o Ben fala. Saindo lentamente do buraco da sala, segura na parede. As pessoas começam a sair do prédio sem saber o que estava acontecendo. Por que não terminamos esse rabo de algodão do Peter? O Ben estala os seus dedos e sua mandíbula se abre. E seria assim, tá? Uma forma, uma transformação animatrônica. Poderia se encaixar aí na série original do Ben 10, tá? No Ben 10 clássico. Agora vamos falar aqui sobre Ben 10 Alien Force e Supremacia Alienígena, tá? Bom, lembrando que isso aqui é uma fã história, tá? Não se encaixa na linha de tempo de FNAF. Mas é interessante aí pra termos um baseamento. Bom, o Ben Tennyson de 15 anos encontra-se trabalhando agora na Freight Fast Bear Pizza. Pra ter aí algum dinheiro essa, né? Porque salvar o mundo não paga bem, aparentemente. A última encarnação do restaurante teve alguns soluços. Então eles construíram este para ser mais seguro. Durante seu turno no dia, um homem misterioso com a fantasia de Golden Bonnie está levantando um grupo de crianças para a sala de peças e serviços nos fundos. O Ben toma nota e o segue. O Ben espera, porque é melhor fazer um plano antes de se apressar. Seu processo de pensamento é interrompido pelos gritos de pedidos de ajuda. Atingindo antes de pensar, o Ben chuta a porta e fala Para aí mesmo! Ele gritou, pegando o homem misterioso antes que ele pudesse colocar o dedo nas crianças. O homem segurava uma faca, os olhos da máscara preguiçosos, um sorriso largo em seu rosto enquanto lentamente virava a cabeça para encarar o Ben. E fala E o Ben fala E o Ben fala E o Ben bateu no relógio e transformou no fantasmático. A faca atravessou o corpo intangível de fantasmático, com as suas propriedades fantasmagóricas. Ele entrou no traje de Fox controlando. Com uma raposa murcha, ele abriu bem a boca, os tentáculos do fantasmático saindo da boca e envolvendo o homem. Mas o homem tinha outros planos. Ele pegou um dispositivo de uma das prateleiras e espetou o robô com ele, injetando o Ben. Tudo bem então, vamos fazer isso do seu jeito. O Ben disse Se transformando aí no clone e se multiplicando. E fala Você gosta deles em grupo, não é? Mas foi contestado o homem empurrando todos eles para o lado mais escuro da sala. Os clones recuaram e baterem algo feupudo e metálico. O homem gritou aí, caindo para trás. E as crianças ele atraiu de volta agora, amontoadas em um campo. E o homem fala Que diabos é isso? O Ben interpretou isso de uma forma diferente. Sim, você deveria estar com medo. Os clones disseram em sincronia. Mas foram pisoteados por uma fantasia de coelho sem rosto, sem braços e muxo. O Homem Letrix então estragou tudo, transformando aí ele de volta. Embora o coelho muxo passou direto pelo homem, parando apenas na frente das crianças para protegê-los. O Ben olhou para o Homem Letrix para ver uma nova transformação. E um holograma parecido com a fantasia de um coelho homem. Bom, o Ben deu de ombros batendo aí no mostrador e se transformando nessa nova forma. Ele ficou um pouco mais alto do que o homem em si. O Ben agarrou o homem pelo braço e empurrou pela porta e saiu para o corredor principal. Isso atraiu a atenção de clientes e funcionários. Mas todos se levantaram e olharam. Os dois brigaram por cerca de 10 minutos e a polícia finalmente chegou. E o Homem Fantasiado revelou ser o cientista famoso William Afton. O Ben salvou o grupo de crianças de serem massacradas pelo homem. Então esse aqui foi o resumo da fã história de FNAF no Ben 10 Force Alienígena e Supremacia Alienígena. Bom pessoal, em seguida aqui vamos falar sobre o Ben 10 Omniverse. Bom, esse será bem curto, diferente dos outros, porque não precisa de muita coisa. Com a introdução de 16 novos alienígenas, acho que essa forma animatrônica substituiria algum alien de Omniverse. Ele seria desbloqueado antes do Omniverse começar, mas depois que Alien Force e Supremacia Alienígena terminasse. E logo depois ele poderia ter vindo misteriosamente no lugar de qualquer alienígena de Omniverse. Como Gravataque, Corocoide, Blocks, etc. Então vamos lá pessoal, mas os animatronics poderiam mesmo estar no Omnitrix? Então ok pessoal, vimos essas histórias bizarras e assustadoras aí. E tem que ser né, porque afinal estamos falando de FNAF. Mas vamos entender as regras do Omnitrix tá, e pensar se os animatronics podem ou não estar no relógio. Bom galera, existem 3 regras. Sapiência, e eles tem individualidade. E bem, eles são seres únicos e não estão no Omnitrix. E cada variação poderia ser contada como uma subespécie. E a última é ter DNA. E esse é da hora pessoal, será que os animatronics são espíritos de crianças encarnadas? Podem ter DNA? Bom, essas histórias apresentadas, antes o cara que criou, às vezes imaginando aí os animatronics dentro do universo de Ben 10, 5 anos depois. Mas tirando isso pessoal, e se fosse Prime mesmo hein? Daria ou não? E a resposta eu vou falar agora pra vocês tá. Os animatronics do Harry demonstraram ser mais inteligentes do que os do William Afton. Isso é um dos motivos que a galera teoriza o fato de William Afton causar as mortes das crianças. E que dão origem aos animatronics assombrados. E também a inveja do William que ele tinha aí pelo Harry. Mas bem, a gente vê que tem uma complexidade enorme em animatronics no FNAF 4, graças ao fato do filho do William, Michael Afton, ter matado a criança chorona. Seu próprio irmão, essa criança ficou no corpo de um animatronic ao mesmo tempo que não ficou. Ou seja, uma parada sobrenatural surgindo aí o Golden Thread. A animatronic com Circus Baby conseguiu pescar uma garota chamada Elizabeth. E isso nesse caso, em específico, a garota teve uma fusão com a animatronic. Controlando quase perfeitamente. Partindo do ponto de segurança do Omnitrix, é correto a gente pensar que uma versão de transformação de um animatronic pode ter mais fração de DNA do Ben para tentar gerar uma dualidade parecida com a Circus Baby e Elizabeth. Isso seria um caso semelhante ao Nonomec, por ser híbrido com meio de DNA humano. Como o animatronic funciona com crianças, também seria provável que essa transformação irei rejuvenescer o Ben caso ele seja mais velho e vai saber se a versão de 10 anos seria mais poderosa que a versão de 16 por conta desses fatores. Bom, vai saber né? Mas bem galera, nada impede dessa transformação realmente poder existir, tá? Bom, tem DNA? Provável que sim. Já que o sentido vida aí para animatronics não é o mesmo sentido humano. Algo parecido com o fantasmático que está vivo de um jeito diferente e nada convencional. Assim como os animatronics. Mas logo logo dará sim para a gente acreditarmos, tá? Que essa pode ser uma transformação possível de existir no Omnitrix. Bom galera, então eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal também e comente aqui embaixo, tá pessoal? Suas opiniões aí sobre os animatronics no Omnitrix. Então é isso galera, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho